E para recomeçar a rúbrica CCP, nada melhor que a campanha dos 70 anos da Volkswagen no Brasil, escolhida esta semana por Edson Ataíde. Não são 50, são 70 anos de liberdade e de amor que se sentem neste emocionante encontro de gerações, facilitado pela criatividade, pela tecnologia, mas acima de tudo, pela música. Foi uma escolha para mim meio que óbvia. É um filme muito recente, ele é do ano passado. Quando eu vi pela primeira vez, fiquei apaixonado. É muito raro hoje em dia qualquer peça publicitária provocar esse tipo de reação. No cidadão comum, imagina num publicitário já com algum tempo de experiência. Há várias coisas que são basilares para provocar essa paixão. A história de mamãe e filha, que é algo que sempre encanta as pessoas. Mamãe e filha reconhecíveis, no caso do Brasil, totalmente. Elis Regina, uma das maiores cantoras do Brasil. Maria Rita, uma das maiores cantoras do Brasil viva. E que se reencontram cantando uma música do repertório, no caso, da Elis. Uma música que fala sobre a paixão sobre o passado. Sendo que hoje Maria Rita tem 46 anos e Elis Regina morreu com 37. Então ainda tem essa coisa ainda mais louca, que é a filha que, na verdade, já tem uma maternal e quase que está a olhar a juventude da sua mãe como sendo uma referência para si própria. Tenho certeza que em Portugal, que também reconhece Alice e que também reconhece Maria Rita e que também reconhece essa música. E claro, também conhece a Volkswagen, vai conseguir entender como é que uma peça publicitária dessa é capaz de parar as pessoas em frente a uma televisão, o que também é raro, mas parar as pessoas em frente a um telemóvel ou a um ecrã de computador para assistir uma história de dois minutos. E aí, com isso, encerro o meu argumento. Clientes, marketistas que estejam a ver essa peça publicitária. Entenda, emoção é igual a tempo. Não se dá para emocionar ninguém em 10 segundos e não dá para ficar esfregando produto na cara do consumidor a toda hora. É preciso dar espaço para as pessoas engajarem na história. Então, essa peça tem quase que um by the book de como fazer pessoas se emocionarem, talvez até a ponto de chorar. Volkswagen 70 anos, sucesso que passa de geração em geração.